Já rola aquela parceria, que os caras são mais bravas Mano, putz, não terminou por causa de mim Na verdade, não fui eu que fiz a separação deles Então o cara já entende mais, a mulher não Ainda mais se é, vamos lá, eu trabalho com sexo Ah, porque é puta Aí eu dou uma entrevista, ah, tá vendo aquela vadia? Ah, tê-tê-tê-tê Mas pra você hoje, você já é Mas assim, eu costumo falar, antes de trabalhar com tantra Eu era modelo Então modelo é o quê? Puta Puta Aí depois eu montei uma agência de modelo Eu era o quê? Cafetina Ai, hoje eu tenho trabalho com tantas, só o quê? Você me conta a verdade Você me conta a verdade agora, viu? O que você fazia? Não, nunca fiz de acordo Não, 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 nunca fiz Eu tô brincando, tô com a verdade que a sociedade fala A sociedade fala Então tipo assim, eu sempre tive aquela assim, ó Ah, que nem, por que eu perdi a virgindade tarde? Porque eu perdi, a minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos O que que as minhas tias falaram? Ah, vai engravidar Ah Ah, vai virar puta Ah Então eu perdi a virgindade tarde Por quê? Porque eu não queria engravidar E eu não queria ser a puta que elas falavam Eu tive, das minhas primas todas Eu fui a que tive filho mais velho Minha filha tinha, eu tinha 33 Quando a minha filha nasceu Cara, é 33 É velho É velho É velho Porque mais assim, as minhas primas Que eram Tiveram tipo com 20, 24 Tá entendendo? Então tipo, porque a minha família foi muito tóxica Tanto que eu tô morando em São Paulo Ah, essa daqui você não é Não, sou de Santa Catarina É Porque hoje eu tô mais convivendo com a minha família Mas assim, tem tios que eu não olho Por quê? Porque falavam Ah, vai engravidar, vai virar puta Ao invés de acolher aquela menina aqui de 15 anos Que ficou sem a mãe Vai lá e fala que vai virar Porque tudo é virar puta Tudo é virar Então tipo, eu sempre corri contra Então tipo, eu não virei puta Pra não dizer que a minha tia tava certa Tá entendendo? Mas hoje em dia eu acho Que as garotas brasileiras estão certíssimas Porque elas ganham uma grana danada E o corpo delas E tá tudo certo, velho Tá entendendo? Eu só não fiz Só pra não dar Entendi A mão pra falar Pra minha tia falar Você teve oportunidade Se quisesse entrar na fase Teve propostas? Eu tive Pra fazer programa e tal Não, é assim Eu tive proposta De fazer book rosa Sim Isso aqui é bem É bastante dinheiro Mas eu não tive coragem Tá entendendo? Pra quem não sabe Bebezinho não sabe O que é book rosa? Book rosa assim É aquela acompanhante Que vai viajar Não é uma garota de programa, né? Ela vai viajar com o cara Ela vai Um exemplo A proposta que eu não fui O cara queria ir pro Rio Passar o Réveillon no Rio Quatro dias no Rio Como é que é o book rosa? Tu vai e fica os quatro dias com o cara Ele te leva pra shopping Faz um monte de coisa E aí se rolar Vai rolar sexo Porque tu vai pegar um carinho pelo cara Lógico Mas não é aquele negócio assim Ai, vamos transar E você fica pelado É uma coisa mais fofinha Que é normalmente Executivos Que vêm pra cá E querem ter alguém Pra estar junto Então Mas eu não tive coragem Quanto que ele te ofereceu? 16 mil Quê? Por quatro dias? Quatro dias Mas essas mulheres Ela ganhou muito mais, gente É? Ganhou muito dinheiro Na minha agência Tinha sempre Ah, vou mandar de barco Consegue uns book É muito dinheiro A agência ganha muito dinheiro Com book rosa Puta, a agência Porque a agência A gente ganha 40, 50% Em cima da modelo Ah, então você Na sua agência Tinha modelos que faziam? Tinha modelos que faziam Entendi E é por isso que te viam Poderiam falar que você era Cafetina Mas ninguém sabia Mas também assim Vamos por favor Faz o salão quatro rodas lá Que é o que mais tem Ficha rosa Quatro rodas? É O salão quatro rodas É Às vezes não é nem da agência A agência só vende as meninas Pra fazer recepção mesmo E lá a menina que já faz Lá ela fecha Aí o cara já Porque a menina que faz Faz ficha rosa Tu já vai identificar Que ela faz ficha rosa Ela já tem toda Cara, ela já tem Um perfil diferente, velho Ela já se comporta É, ela chega assim O sorriso dela É outra coisa Ela caiu o cabelo assim Tu já sabe Quem faz ficha rosa Tu olha e fala Mano, essa menina faz Então os caras Eles já Tem o cheiro Eles falam Mano, essa vai O cara já conhece também As meninas Já identificam E aí chega lá Elas vendem o pacote dela Então a minha agência Trabalhava com ficha rosa Mas a gente não vendia As ficha rosa Mas a gente não sabia Vamos supor assim O cara falou assim Mas ah Não tá de barco Você não oferecia É Vamos supor Passar de barco Aí chama Chama quatro meninas A gente já sabia Que é ficha rosa Aí eu não vou chamar A menina que a gente Sabe que não faz Aí tu põe no cash Lá, manda As que tu já sabe Que faz Chega lá Elas fecham o pacote Com o cliente, entendeu Saquei, entendi Então tipo Um exemplo A agência ganha 300 reais A ida dela Daí a agência Fica com 140 E paga 160 pra elas Aí lá ela fecha É um Quatro, cinco mil Dez mil Uma coisa absurda É um valor Porque também Essas meninas São muito gatas Então é caro Montê-las Então elas não vão Transar por 100 reais Tchau 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 Tchau